Minha querida Maria Vitória, conseguiria exprimir tudo o que sinto por você. É mais que amizade, é amor. Já terminaste? És um desafeto, Fernão. Devias tomar cuidado. Eu não fazia ideia que Natalia ia fugir. Se eu souber que você está querendo me fazer de boba, eu acabo com você. Você é a mulher mais feliz do mundo. Deseja comer alguma coisa? Quero saber por que mentiste para mim. E a timpulsa iubeste. Mâine, numai la Happy.